Mais um vídeo aqui no canal, que horas você está achando esse vídeo? Comenta aí, eu tô gravando esse vídeo, faltando 4 minutos pra dar 5 da manhã, ou porque eu falei isso? Não sei. Enfim galera, mais um vídeo sobre o mundo das skins, mais um vídeo onde eu irei mostrar para vocês, não uma, mas sim duas novas skins do meu inventário, duas novas facas, duas facas de modelos iguais e skins diferentes. Não, eu ia falar que são skins diferentes, mas não, são skins iguais, porém com paternes diferentes. Assista até o final que vocês irão entender. Muita gente me pergunta se é possível ganhar skins de forma 100% gratuita, e eu digo que sim. Basta assistir a live stream do John Peter e farmar seus Petersons. Petersons nada mais é do que coins que você pode utilizar para comprar skins na lojinha na live do John. A loja é recheada de skins maravilhosas, segue a caldo cachorro, além disso, você pode farmar coins 24 horas por dia, apostar seus Petersons na própria live, retirar skins por um preço justo, e é por isso que eu tô dando essa calma pra vocês, rapaziada. JohnPeterTV, link na descrição, não perde a sua oportunidade. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337, pra quem não me conhece, eu me chamo Guian. E rapaziada, o seguinte, no vídeo de hoje o sorteio é de uma agente AVA, agente mais cara do CSGO. Não só de uma agente AVA, como também de um agente Dr. Romanov, que é o segundo agente mais cara do CSGO. Então vamos fazer o seguinte, para participar do sorteio, você tem que deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, tirar uma print da tela e mandar pra mim lá no Instagram, fechou? Em 24 horas, eu vou lá no meu Insta, rodar direct, escolher duas pessoas e para cada uma, um agente. Uma pessoa vai ganhar a AVA, outra pessoa irá ganhar o Romanov. E seguinte, rapaziada, mais um vídeo sobre o mundo das skins no vídeo de hoje. Eu já falei, né? Vou mostrar minhas duas novas facas, duas facas iguais. Já vou começar aqui falando qual é uma das facas, por quê? Em diversos vídeos do canal, né? Alguns dos últimos vídeos aí, eu dei um pequeno spoiler desse item. Eu fiz isso para ver quem ia reparar. Alguns repararam, porém poucos. Enfim, nada mais é do que uma tala, um rubi. Tenho certeza absoluta que muitos vão comentar agora. Ah, cachorro, então aquele vídeo que você fez em janeiro doando uma tala, um rubi para o João Caetano é fake? Aí, ó, ele te devolveu, é fake, tô falando. Na época, um monte de gente falou que o vídeo era fake, mas ninguém conseguiu provar. E para quem acha que agora vocês têm a prova, não. O vídeo não foi fake, começa por aí, então não tenho que tentar provar. Naquela época, o João estava jogando muito CS, e aí eu decidi doar essa faquinha para ele, mesmo sendo uma faca muito cara. O João, mano, é um amigo meu de anos, ele já me ajudou muito, nós temos uma história. Então eu decidi doar a faca para ele. Foda-se. Acontece que, de um tempo para cá, ele parou de jogar CS. Ele não parou, mas ele tem jogado muito pouco, quase nunca, tipo, uma vez por mês. Então eu chamei ele e falei, ah, João, quanto você quer pela faca? Eu tô querendo uma dessa de novo, né? Então quanto você quer? E aí, o que ele falou? Não, cachorro, vou te dar de graça, toma. Só que eu não aceitei isso. Afinal, aquilo foi uma donation, então não teria sentido nenhum eu doar para o cara e depois ele me devolver, tá ligado? Não, não faria sentido. Então eu apenas pedi para ele fazer um baita desconto, me vender a faca para um preço muito bom. E foi isso que ele fez. Ele me vender a faca para um preço muito bom. Eu não vou falar qual foi o valor, porque eu vou respeitar a intimidade dele. Caso ele não queira, vocês não podem saber quanto dinheiro ele ganhou. Mas foi um preço muito bom, já adianto para vocês. E, mano, eu peguei a Talon Rubi primeiro, porque eu estava sem faca Rubi nenhuma no meu inventário. Só tinha Emerald e Safira, além de uma Fade, Marble Fade, enfim. Faltava uma faquinha Rubi. E recentemente também voltou para o meu inventário a Luva Crimson Kimono. E aí eu adquiri uma Asimov com Aby Power. Eu adquiri uma Headline com 4 Aby Powers. Ou seja, aos poucos, eu estava formando ali um inventáriozinho vermelho. Faltava uma faquinha Rubi. Fui atrás do João, consegui para um preço ótimo. E aí tá safe, mano. Agora eu tenho uma Talon Rubi. Acontece, rapaziada, que eu reparei que eu não tinha nenhum kit de facas iguais, uma Rubi e outra Safira. Eu acho que eu nunca tive isso, tá ligado? Eu já tive outras facas Rubis, diversas facas Safiras. Mas eu nunca tive, juntas no inventário, dois modelos iguais de facas, uma Rubi e uma Safira. Nunca. E sempre foi um desejo meu. Até porque há bastante tempo eu assisti o Luguin e ele sempre fazia isso, tá ligado? De CT, ele colocava, tipo, uma Carambit Safira de terra, uma Carambit Rubi, M9 Safira, M9 Rubi. Ele sempre fazia esse kitzinho. Eu sempre gostei, sempre achei insano, mas eu nunca tive um. Até agora. Apresento para vocês minha nova, ou quem sabe futuramente, já eu explico. Vocês também estão confusos. Enfim, olha aí. O item está no meu inventário, rapaziada. Talon Safira. Vamos lá. Talon no meu inventário, sim, é minha. Não, mas pode ser. Por quê, rapaziada? Eu gosto de Talon. Não sou extremamente apaixonado, não. Minhas facas prediletas são a M9 e a Butterfly. Mas eu gosto de Talon. Eu acho daorinha. E já que eu já tenho uma Talon Rubi, eu peguei essa Talon Safira emprestada com o John Peter. Ele me mandou essa Talon Safira, que é uma Talon Safira diferenciada. Está entre as melhores do mundo, já eu falo para vocês. Enfim, mandei para ele a minha Butterfly Safira. Eu vou ficar uma semana com essa Talon e ele ficará uma semana com a minha Butterfly. Por quê? A Butterfly volta para mim, certeza. Não a troco no momento por nada. Mas eu quero saber de vocês. Fico ou não com essa Talonzinha e faço um kit azul com a Talon Safira e um kit vermelho com a Talon Rubi? Vocês querem esse kit aqui no canal? Eu, particularmente, vou ser bem sincero. Gostei muito. Estou apaixonado. Ela fica muito bem com a Pandora. E também fica muito bem com a Cobalt Sclus. Além de que, rapaziada? A minha Talon Rubi tem o Float 0.02. É um float bom. Não é um float muito bom, porque depois do 2 vem o 8. Ou seja, está mais próxima de ser uma 0.03 do que uma 0.01. Mas ainda assim está ok. Está ótima. Não está muito desgastada. Está ok. Gosto bastante, mano. Essa Talon Rubi está custando em torno de 4 mil dólares. O float não soma muito no valor. Mas é uma Talon Rubi. 4 mil dólares é o preço comum. Juntando 4 mil dólares da Talon Rubi com em torno de 6.500 dólares da Talon Safira. Dá um total aí de 10 mil e 500 dólares. Convertendo para reais. 54 mil, parceiro. Está louco. Já essa Talon Safira. Dá um ligue no float, rapaziada. 0.007. Mano, olha o float disso daqui. Eu já disse para vocês que um float desse valoriza qualquer skin. Porém, em algumas skins ele valoriza muito mais. E nesse caso, por ser uma faca Safira, uma Talon Safira. Meu Deus do céu. Valoriza muito, muito, muito. O preço estimado para essa faca é de 6.500 dólares. Ou talvez até 7.000 dólares. Dependendo da oferta pelo float. Detalhe, rapaziada. Caso eu adquire essa skin, ela será a skin com o melhor float do meu inventário. Porque hoje, a skin com o melhor float do meu inventário. É uma M9 Safira com float 0.007. Depois do 7 dessa baioneta M9, vem outro 7. Já na Talon, depois do 7, vem um 3. Logo, tem um float melhor que a da M9 Safira. Logo, se eu adquire essa faca, ela será a top 1 float do meu inventário. Detalhe, no mundo todo, vocês sabem quantas Talons, Safiras, Factory New existem hoje no mundo? Apenas 121. Nem 200, cara. E essa aqui que tá no meu inventário, tem o décimo melhor float do mundo, cara. Não é qualquer Talonzinha, não. Então, preciso aí saber de vocês. Pego ou não essa faca com o John Peter? Pra quem não sabe quem é John Peter, é simplesmente o streamer que hoje tem a melhor lojinha do YouTube. Como assim, lojinha? Bem, assistindo a live dele, você soma Petersons. Que nada mais é do que o coin de seu stream. Com esses coins, você consegue literalmente comprar skins. Então, sim, você só assistir a live do cara, você ganha skins de graça. A live dele sempre está online, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Ou seja, dá pra você farmar. Dá pra você, por exemplo, mutar lá. Deixar de canto, enquanto você joga, enquanto você almoça. E, mano, nesse tempo você vai estar farmando, vai estar farmando. Depois é só na lojinha dele e eu vou comprar skins. É simples. Eu sei que essa parada de lojinha hoje na Twitch é comum. É muito comum. Quase todos os streamers têm. Mas a dele, com certeza, é melhor. Eu não tô falando da boca pra fora, não. Lá os preços não são super faturados. Você consegue apostar seus coins. Literalmente, ele tem uma roleta na própria live. Olha que insanidade. E o foco dele é 100% nisso. Ou seja, não demora pra receber skins. Você tem um suporte excelente. O cara é pica. Com todo respeito. E essa Talon é dele. Ele tá com a minha Butterfly. Se você for lá na iva dele, ele provavelmente vai estar jogando com ela. Por enquanto, eu tô com a Talon. E eu tô em dúvida se eu compro ou não. Eu gostei muito, mano. Só que assim, é cara, tá ligado? 6.500 dólares hoje dá em torno de 33 mil reais. Olha o preço da skin. Enfim, vamos falar sobre a Ruby. Talon Ruby, facture new, hoje no mundo temos 97, cara. Nem 100. O Float também, como eu já disse, é ok. Mas não é um dos melhores do mundo, não. Tô na posição de número 59. Então, mano, o que eu faria aqui? Eu vou equipar a Talon Safira de CT e a Talon Ruby de TR. E aí, de CT, eu vou usar a Pandora. Acho que ela ficou um pouco mais legal que a Caveira de Cobalto. E de TR, eu vou colocar a Crimson Kimono. Porque é a única lua vermelha que eu tenho, né? Então, vou fazer o quê? A Kit TR, óbvio, padrão. Essa Headline vai combinar demais. Vai ficar fenomenal com o kitzinho. Aí, eu tô em dúvida se eu deixo ou a Dragon Lore, que não é vermelha, mas combina. Ou então, a Asimov com a I-By-Power. O que vocês acham? Eu vou deixar a Asimov com a I-By-Power hoje. A única capitola vermelha que eu tenho, mano, é a P150 Muertos. Não tem o Glock vermelha. Apesar de eu vou colocar a Blaze mesmo. Não tem como. Inclusive, pra CT. Já de CT, pra combinar com o meu kitzinho azul, vai essa USP, né? Que eu não preciso falar nada. Vai essa MP9 que combina demais, demais, demais com a Pandora. M4, vai a HAL mesmo. Mas eu posso pegar uma Poseidon, que vai ficar muito insana também. Por enquanto, eu vou deixar a HAL. E a WP, eu posso colocar ou a Titan Gangner. Posso colocar a Medusa, mas eu acho que a Medusa ficaria melhor caso eu use a Faixa de Cobalto no lugar da Pandora. E eu tenho também a Asimov com o Titan. Então, mano, digam nos comentários. Estou em dúvida em qual das três eu coloco no kitzinho azul. Por enquanto, eu vou deixar a Gangner mesmo. E, mano, ainda tem aqui essa SG, que é azul. Vai ficar zica. E a ALG, que não é azul, mas é roxa. E a lua é roxa, então top. Vamos dar uma olhada nesse inventário vermelho e nesse inventário azul. Vamos ver se está da hora mesmo. E é isso aí, rapaziada. Lembrando que aqui no canal Cachorro 1337, todos os dias temos dois vídeos. Um às 13 e outro às 19 horas. Então, mano, se você gosta de um conteúdo top, um conteúdo de qualidade variado de CSGO, esse é o canal perfeito para você, mano. Gameplay, atualização, skins, tudo, tá ligado? Tudo. Inscreva-se, ative o sininho. Me ajuda a chegar aos 500 mil inscritos o mais rápido possível. E é isso aí, manos. Eu, Rio, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou! E é isso aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho